Esse vidro fechado e a grade no portão Suporta segurança, mas não são proteção E quando o caos chega, nenhum muro vai te guardar Te manter, te manter, te manter Protótipo imperfeito, tão cheio de rancor É fácil dar defeito, é só lhe dar poder E quando o caos chega, nenhum muro vai te guardar Se tornam prisioneiros das posses ao redor Olhando por entre a grade, o que a vida podia ser Mas quando o caos chega, nenhum muro vai te guardar G1, 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 G A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL